A Praça de Alimentação, sempre cheia, trouxe para quem veio à festa os principais pratos da culinária mineira e ao mesmo tempo é uma iniciativa para ajudar instituições da cidade. Eu sou 39 meninas aqui, então não é fácil, né? E para tratar a Deus é dúvida. Então é o povo que me ajuda, então tem que fazer a festa de hoje para tratar de dinheiro. A festa de cultura popular e folclore mineiro já é tradicional em Poços e trouxe este ano vários espaços diferentes para as apresentações. Um pouco da história de Minas pôde ser conferida na Casa do Caboclo, que relembrou o passado. Fora da fazendinha, até mesmo o mungolo trabalhou durante toda a festa. Uma novidade para este ano foram as apresentações circenses, que tiraram sorrisos de crianças e adultos. Tudo isso junto com muita música sertaneja. O palco Zé Mineiro deu trabalho para ficar pronto, mas apesar do problema no primeiro dia da festa, aqui se apresentaram as principais atrações. Bruna Viola, Moacir Franco, Ataíde Alexandre e Rick Renner. O último dia da festa também foi marcado pelas apresentações dos grupos de congados. Para a Elaine, a tradição vem de família. De filho para filho, para aumentar mais, para não deixar acabar a tradição. A cavalhada também foi destaque na programação deste domingo. Os carros de boi trouxeram para a cidade a tradição e o barulho tão comuns na zona rural. Dona Sebastiana veio pela primeira vez. Em um dos carros, ela destacou a importância de trazer a cultura da roça para a festa. É muito importante, porque a gente foi criado na roça. A vida da gente foi essa, que meu pai ganhava o pão para tratar de nós. O carro, muito bom. Os cavaleiros também fizeram bonito. Leandro vem todos os anos para participar da UAI. Estava acabando essa festa, né? Agora que está começando de novo. Estava bem fraca essa festa. Agora que está começando de novo. Estão motivando a turma aí. No último dia de festa, também é escolhida a Flor Cabocla. Cada uma das barracas tem uma representante. A disputa foi difícil. É a Flor Cabocla, mas vim mesmo! Todos têm um papel principal, importante. Todos promovendo a cultura, os projetos sociais. Então, isso é importante. Uma festa que movimentou o Poço de Caldas por cinco dias e que exaltou a cultura mineira para toda a região. A história do round em�as do passado. A casa do round em começo. A história do round em início. A história do o coaching. Obrigado.